DJ Taipa Eu queria dizer que te amo numa canção Já não posso controlar esse sentimento Cada dia aumenta mais o meu sofrimento Toda vez que tento te falar não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo numa canção DJ Taipa Seu amor não vai ser meu, mesmo assim te amo Não sei como isso aconteceu, mas eu não reclamo Toda vez que tento te falar não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo numa canção Quero gritar o seu nome, abrir todo o meu coração Quero mostrar como é grande a minha paixão Já não sei mais o que faço pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo numa canção DJ Taipa A missão se desce Toda vez que tento te falar não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo numa canção Quero gritar o seu nome, abrir todo o meu coração Quero mostrar como é grande a minha paixão Já não sei mais o que faço pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo numa canção Eu queria dizer que te amo numa canção DJ Taipa Esplode o bagulho DJ Taipa Dois braços de uma morena, gás de morro, um belo dia Ainda me lembra o meu cenário de amor O lampião acesa, um guarda-roupa estancarado O vestigião amassado de baixo, tinha um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede com a vida na balança No campinho da cama, um rádio a meio volume E um cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira O meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alforço de caçador Que tentação Minha morena me beijando, coita beira A lua malandrinha pela bracinha da tela Fotografando o meu cenário de amor Numa esteira O meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alforço de caçador Que tentação Minha morena me beijando, coita beira A lua malandrinha pela bracinha da tela Fotografando o meu cenário de amor Dos braços de uma morena, a cadeira de morros Na parede, e uma rede convidando a balançar No cantinho da cama, um rádio a meio volume E um cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira, o meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alcoóis de caçador Que tentação, minha marina me beijando doida beira A lua malandrinha pela bracinha da tela Fotografando o meu cenário de amor Numa esteira, o meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alcoóis de caçador Que tentação, minha marina me beijando doida beira A lua malandrinha pela bracinha da tela Fotografando o meu cenário de amor Vici Pai 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 E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti